Primeiro Você Reflito e estendo a mão E assim nossa vida é um rio secando As pedras cortando e eu vou perguntando Até quando? São tantas coisinhas miúdas Roendo, comendo, arrasando aos poucos O nosso ideal São frases perdidas no mundo de gritos e gestos Num jogo de culpa que faz tanto mal Não quero a razão Pois eu sei o quanto estou errada O quanto já fiz destruir Só sinto no ar o momento em que o copo está cheio E que já não dá mais pra engolir Veja bem Nosso caso é uma porta entreaberta Eu busquei a palavra mais certa Vê se entende o meu grito de alerta Veja bem É o amor agitando o meu coração A um lado carente dizendo que sim E essa vida da gente gritando que não Veja bem Nosso caso é uma porta entreaberta Nosso caso é uma porta entreaberta E eu busquei a palavra mais certa Vê se entende o meu grito de alerta Veja bem É o amor agitando o meu coração A um lado carente dizendo que sim E essa vida da gente gritando que não E isso sóange para everyday Eu busquei a palavra mais certa E isso sóange para sempre Me acha que sim Se não efectiva E a verdadeira Mas eu percebes Abstinção Tent getском Emelo 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 Amém.